Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui pelo canal, diretamente aqui de Brasília, no Eixo Monumental. E hoje, pela segunda vez, nós vamos tentar visitar aqui a Torre de TV aqui de Brasília, que é um ponto turístico bastante conhecido, tô descabelada. Por que pela segunda vez? Porque da outra vez que a gente veio, estava em Reforma, e aí a gente não conseguiu fazer a visitação. E eu espero que dê certo, porque apesar de a gente estar vivendo uma pandemia, eu acredito que esteja aberta. Então vamos tentar aqui conhecer. Vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo pra vocês. E bora lá! Vamos ver como é que tá o negócio. Ah, pra quem não me conhece, eu sou a Lica Pote. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like, que é muito, muito, muito importante pra mim. E vem comigo! Se vocês se localizarem aqui, ó, tem a feirinha aqui de artesanato, certo? Ali na frente tem o estádio. Como que é o nome do estádio? Mané Garrincha. Aí eu tenho vídeo nesse estádio. Vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo na descrição do vídeo. E estamos exatamente aqui. Vamos ver se agora vai. Acredito que aquela fila ali seja pra fazer a visitação à torre. E vamos lá, né, gente? Olha que lindo lá na frente. Lá de longe a gente vai conseguir ver os principais prédios, né? Políticos. 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 Olha, pessoal, aqui, olha, toda essa região aqui, ali estão os ministérios, olha, tudo isso daqui, a gente já foi, a gente já andou, a gente já visitou a igreja ali na frente, ali na frente tem um lago, tá vendo, com a ponte JK, o lago Paranoá, e a gente já andou tudo isso daqui, então vou deixar o vídeo linkado aqui em cima e aqui embaixo na descrição do vídeo. A imagem aqui é muito linda, a vista é muito linda, muito linda mesmo, então vale muito a pena você visitar aqui Brasília e subir aqui na torre. Bom, gente, pra você ter acesso aqui à torre, você é só ter o seu documento em mãos, precisa só do documento, não paga nada, você sobe, e o tempo de visitação aqui é cerca de 10 minutos, tá, e é gratuito. Gente, eu tava pegando algumas informações aqui sobre a torre, e ela é um dos poucos, é, uma das poucas obras aqui em Brasília que não foi feita pelo Oscar Niemeyer, foi feita por Lúcio Costa, é, ela tem 224 metros de altura, e você sobe de elevador e tem como subir de escada também, só que a partir desse ponto aqui de onde eu tô, só é possível subir de escada, a partir de, por conta de manutenção, né, e então a gente vem só até aqui, mas aí depois ainda tem tudo isso aqui de torre, não sei se vai dar pra ver direitinho aí no vídeo, mas tem tudo isso aqui de torre ainda pra subir. É, e como eu falei, você tem uma vista 360 graus de toda Brasília, é muito bonito, e pro lado de lá tem os prédios, né, todos os prédios políticos, e do lado de cá tem uma nega rincha, tem o parque da cidade, e consegue ver o lago também, pra cá e pra cá, e é muito lindo, muito lindo mesmo. Aí pessoal, nós estávamos lá em cima, ó, naquele primeiro ali, ó, aquele primeiro trecho ali, nós estávamos lá, agora a gente desceu, é, e agora a gente vai tirar umas fotos aqui no letreiro aqui, eu amo Brasília. Ó, esse é o letreiro, bem lindo, bem legal. E eu vou tirar umas fotos aqui. E aí vocês podem conferir lá no meu Instagram, arroba LicaPote.